Esse trabalho possui como tema Tecnologias para a Conscientização e Redução do Desperdício de Água e Seu Uso de Forma Consciente Uma Revisão Sistemática da Literatura Como orientador, temos o mestre Paul Simon Ribeiro Rocha Que é professor pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campos Barreirinhas Como autores, temos Leonardo dos Santos, Selma Ramos Souza e eu, Nicolas Oliveira Mello Somos graduandos em Ciências Biológicas também pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campos Barreirinhas Vamos partir do princípio de que o aumento da população urbana tem desencadeado de forma desenfreada o uso dos recursos hídricos Este crescimento, quando é dado de forma mal organizada e acelerada É refletido diretamente na infraestrutura e no saneamento Que acaba sendo ofertado de forma precária à população Mas se a água é um recurso que já vem sendo utilizado e explorado desde o princípio A partir de quando o seu uso tornou-se em demasia ao ponto de promover escassez e outros tipos de problemas ao ambiente Para Casarim 2018, os povos antigos desenvolveram maneiras de lidar com os recursos hídricos Porém, com o desenvolvimento da agricultura, surgem os primeiros problemas ecológicos causados pelo sedentarismo humano Ou seja, aqui a gente pode ver que os problemas relacionados ao consumo excessivo de água surgem com o desenvolvimento da agricultura Segundo dados do Relatório de Desenvolvimento Humano do ano de 2006 Cerca de 1,1 bilhão de pessoas não possuem acesso à água tratada em todo o mundo E aproximadamente 2,6 bilhão de pessoas não têm acesso ao saneamento Aqui, com esses dados, nós podemos ver claramente a má distribuição da água à população no planeta Mas qual seria a melhor alternativa para solucionar esse problema? Uma das nossas opções é a conscientização Para Pedrosa 2017, a água é um tema oportuno na promoção e a ação dos sujeitos, compreensão e tomada de decisões Com relação às mudanças da sociedade e do ambiente à sua volta Como podemos ver, o tema água pode ser abordado de diversas formas e em diferentes ambientes No caso do ambiente escolar, pode ser utilizado em diversas disciplinas transversais, como em educação ambiental Agora, trazendo um pouco mais para a atualidade, com relação às tecnologias digitais Rocha 2018 afirma que, em decorrência do crescente avanço tecnológico, atualmente os estudantes têm acesso a uma grande quantidade de informações ofertadas pelo mundo digital Onde a popularização da internet e a democratização das tecnologias promove a oportunidade aos usuários de aprender, construir, compartilhar e disseminar conhecimentos Então por que? Não atrelar os conhecimentos acerca da conscientização com a tecnologia É isso que o nosso trabalho busca Dentro destes aspectos, este trabalho tem como alvo a confecção de uma revisão sistemática da literatura Analisando publicações que apresentam como tema Tecnologias e metodologias tecnológicas para o uso sustentável da água Quais os nossos objetivos? O primeiro objetivo é compreender o atual estado da literatura sobre os estudos a respeito do uso de ferramentas tecnológicas para conscientizar e diminuir o desperdício de água Depois queremos identificar quais ferramentas tecnológicas são utilizadas na atualidade para atenuar e repensar sobre o desperdício de água Também queremos descrever os métodos utilizados por essas ferramentas na conscientização da redução do desperdício de água Além de entender a eficácia do uso dessas ferramentas quanto ao desperdício de água A metodologia utilizada neste trabalho foi a de revisão sistemática da literatura Foi o intuito de promover o maior número de resultados a respeito do tema abordado Nós utilizamos os parâmetros e bases estabelecidos por Bioshin 2007 e Kittner 2004 Para a obtenção de resultados nós utilizamos palavras-chave como água, software, programa, aplicativos e essas palavras foram transformadas em strings de busca Qual o intuito de fazer isso? Com as strings de busca nós podemos ter um retorno de artigos com uma quantidade muito mais precisa e artigos muito mais coerentes com o tema da nossa pesquisa Para a construção dos strings de busca nós utilizamos as palavras-chave em português, em inglês e a utilização dos sinônimos Essas strings de busca foram aplicadas em 10 bases de dados brasileiras Quando nós aplicamos essas bases de dados nós tivemos um retorno de artigos Quando os artigos foram retornados eles passaram por critérios de inclusão e exclusão Todos aqueles artigos que abordavam o tema exatamente ao qual a gente buscava, tecnologias para conscientização e redução do desperdício de água, eram incluídos Aqueles artigos que não apresentavam este tema eram excluídos Dentro deste processo de seleção, dividiu-se entre seleção preliminar e seleção final A seleção preliminar trata-se da aplicação das strings de busca nessas bases de dados E a seleção final trata-se do refinamento, trata-se da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão Nesses artigos que foram retornados a partir da seleção preliminar Aqui temos uma tabela que mostra a quantidade de trabalhos que foram encontrados e incluídos Na primeira tabela temos as fontes, ou seja, as bases de dados onde nós buscamos esses artigos Na segunda coluna temos o total de artigos que foram encontrados nessas bases Temos o total de 22 Esses 22 artigos passaram por um processo de elaboração de um relatório para cada um deles Com o objetivo de facilitar o processo da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão Na terceira tabela temos os artigos que foram incluídos Obtivemos 22 artigos com o processo de seleção preliminar E a partir do refinamento nós tivemos 8 artigos que foram incluídos no trabalho Para facilitar essa obtenção de resultados, os objetivos foram transformados em questões de pesquisa A primeira questão indaga quais ferramentas tecnológicas são utilizadas na atualidade Para atenuar e repensar quanto ao desperdício de água Cinco trabalhos, dos oito que foram incluídos, utilizaram a gamificação Não trata-se diretamente da utilização de jogos Mas sim da implementação de elementos de jogos em outras atividades relacionadas ao assunto da pesquisa Os outros três artigos apresentaram diferentes tecnologias Nós podemos observar uma plataforma para a educação à distância Um aplicativo para smartphones E um sistema de irrigação A segunda questão de pesquisa indaga quais os métodos utilizados por essas ferramentas Na conscientização e redução do desperdício de água Então a gente pode ver que todas as ferramentas que foram utilizadas Foram desenvolvidas dentro do ambiente escolar Dentro do ambiente acadêmico e dentro do ambiente escolar Principalmente no ensino fundamental E a terceira questão de pesquisa indaga qual a eficácia do uso destas ferramentas Na conscientização e diminuição do desperdício de água Então nós podemos constar que todos os trabalhos apresentaram resultados positivos Todas as ferramentas são favoráveis com relação à conscientização e diminuição do desperdício de água Agora o que nós podemos concluir com este trabalho Os resultados obtidos forneceram os métodos desenvolvidos por cada uma dessas ferramentas Para a conscientização e combater o desperdício de água Tornando essas ferramentas recursos didáticos Dinamizando o ensino-aprendizagem de alunos Dessa forma, o desenvolvimento dessas ferramentas proporcionou um incentivo consciente Fazendo com que cada usuário, independentemente de sua faixa etária Coloque em prática a ação de consumo sustentável dos recursos hídricos presentes no ambiente Apesar de termos resultados favoráveis com relação aos artigos que foram encontrados É notório que este tipo de assunto é muito precário na literatura Portanto, este tipo de pesquisa deve ser realizado sim e com urgência E este trabalho mostra isso A precariedade com relação a este tipo de assunto Tendo em vista a quantidade de artigos que foram retornados Essas são as nossas referências E eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do evento Ao nosso orientador, o Simon Ribeiro Rocha E aos meus colegas de trabalho, o Selma Leonardo Muito obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto